Tem que saber como fazer o percurso, não basta saber o percurso, tem que saber como fazer. E outra, eu sempre falo, não sei se eu falo ou se eu expresso, mas eu sempre penso isso, que a música não tem atalhos, o caminho você pode percorrer ele, agora por exemplo, eu estou voltando pelo mesmo caminho e estou vendo de forma totalmente diferenciada, eu estou voltando aos básicos, como eu falo para os meus alunos. Aí eu estou também pesquisando uma forma de estudar, eu estava ouvindo falar sobre o método Pomodoro, não sei se você já ouviu falar, isso aí agora todo mundo está. E aí eu falei, nossa, está funcionando para caramba, faz pouco tempo que eu estou fazendo, porque eu falei assim, eu tenho que arrumar uma forma, não é que é de arrumar tempo, se a gente ficar esperando aparecer o tempo, não surge, então você tem que pegar o tempo e construir ele lá. Aí eu estou organizando, eu estou voltando, fazendo uns carcaços, fazendo sorte, tem que voltar, porque a técnica já foi, foi embora. Então, mas eu estou sentindo assim que rapidamente já está voltando. Não sei se vai voltar igual era com 18 anos, mas acho que com 50 dá para tocar ainda. É, a gente, como a gente vai amadurecendo, a gente tem escolhas melhores, né? Às vezes não vai tocar lá naquele BPM que a gente tocava com 18 anos, porque a gente fazia porque não tinha, às vezes, nem noção, né? De, meu, vai lá e faz, era algo mais espontâneo. Só que com o tempo, com a maturidade, a gente faz escolhas musicais até mais interessantes, né? É bem bacana esse processo. Sim, sim. E foi uma coisa que eu aprendi, aprendi muito a escolher repertório, o estudo da técnica mais quando eu comecei a lecionar do que quando eu estudava. Quando eu estudava, eu fazia a iniciação do Henrique Pinto, o curso progressivo, e eu fiz os três arenas. O Arenas 1, 2 e 3. Mas era assim, fazia o processo da leitura, tocava, e não tinha muito referencial, assim, né? Tinha pouco referencial. Aí tocava, mas também não tinha tanta possibilidade de recital, né? Eu cheguei em uma época para participar de um concurso lá em Curitiba. Eu acho que só um concurso que eu fui. Que foi em Curitiba, o Rosa Mística, em 89. Aí foi Manolito, eu, Jerônimo. O Mário Leite. Fomos com a escola, né? Com a Carla, né? Aí depois... O Mário Leite. 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 O Mário Leite.